Sorriso e beleza A odontologia que cuida da estética E a odontologia mais um relax Tudo isso agora no Dinheiro e Negócios A felicidade e a alegria estão intimamente ligadas ao sorriso Mas e quando o nosso sorriso está um pouco, digamos, comprometido? Hoje já existem dentistas super especializados em estética Naquela coisa de transformar o sorriso E o detalhe importante Essa transformação depende exclusivamente do talento Da criatividade do profissional O que torna o trabalho alegre e gratificante Mas como é mesmo que surgiu esta brilhante ideia? Tudo começou porque eu sempre fui um aficionado por estética E as técnicas que estão mais disponíveis no mercado para estética Sempre foram as facetas de porcelana Que são as que dão as grandes mudanças E ficaram muito famosas também naqueles programas como o Extreme Makeover Em que mostra aquela grande mudança Em que a pessoa ganha aquele novo sorriso Mas normalmente é feito com porcelana A porcelana é um ótimo material E eu estudei, vi Mas eu vi alguns, não digo defeitos Mas no dia a dia, para você fazer uma porcelana Você precisa de pelo menos 3 a 4 sessões E você precisa conversar muito com o protético Que é o técnico que faz as peças de porcelana Porque o dentista, na verdade, ele define uma forma Mas quem faz é o protético E eu fiz um curso em Florianópolis Em que aprendi a técnica de faceta em resina direta Com o professor Luiz Antônio Felipe E foi fantástico porque eu comecei a olhar e falei Poxa, dá para fazer a boca inteira com isso Porque eu tenho habilidade manual Então eu posso devolver o sorriso em uma sessão só Então ele surgiu basicamente dessa maneira Porque a resina, ao contrário da porcelana Ela me permite todas as modificações necessárias Na mesma sessão Então eu não fico enrijecido pela porcelana Bom, com relação ao empreendimento Eu percebi também que o que impedia muito os pacientes De fazerem um novo sorriso De terem o sorriso que sempre quiseram É o custo Então o custo de uma porcelana é muito elevado Porque eu dependo de um técnico E esse técnico ceramista é muito caro Então eu tentei encontrar um método Em que viabilizasse para o paciente E ao mesmo tempo aumentasse a minha lucratividade Porque é uma relação de hora-trabalho que eu tenho Então quem compra o meu serviço Ele compra a minha expertise O que eu sei fazer E não uma faceta de porcelana Então esse foi o grande diferencial E o que mudou muito para os pacientes E que eu sou muito procurado hoje por conta disso É que um sorriso Que vai ter a mesma qualidade inicial de um sorriso de porcelana Em resina ele chega a ter um custo Cerca de 3 a 4 vezes menor Só que o meu lucro Como dentista e como empreendedor É muito maior do que a porcelana Então isso foi uma grande inovação Nesse sentido O lugar se chama 5 minutos Porque dá a impressão de que tudo acontece muito rápido Ou seja, este sorriso brilhante fica pronto em 4 horas Ela se aplica ao que eu tenho de imediato Eu não vou fazer um tratamento de canal Eu não vou fazer algo desse tipo As restaurações sim, isso se aplica Às vezes até mesmo coroas Mesmo que teoricamente eu precisaria enviar para um protético Voltar, isso eu elimino Porque eu consigo realizar mesmo coroas em resina direta Eu consigo realizar Para que você possa ter essa estabilidade Então o tratamento de canal Ou alguma extração Esse tipo de tratamento É feito em paralelo Ela pode ser aplicada em qualquer situação Claro, eu preciso de dentes para poder trabalhar Excluindo a situação em que tem ausência de dentes São casos diversos Desde que eu tenha algum dente para que eu me apoie Eu consigo resolver Por que? Qual que é o meu principal objetivo? É uma estabilização estética Então eu quero devolver Eu quero trazer o sorriso que a pessoa sempre sonhou Imediatamente Independente da situação em que eu esteja Desde que eu tenha dentes remanescentes Eu consigo através disso Claro que tem casos que tem a sua limitação Talvez eu não consiga deixar tão perfeito Mas eu trago mais próximo disso Então desde que eu tenha raízes Que eu tenha o dente com o mesmo canal tratado Se canal tratado Coroa Para mim não importa Então eu trago essa estabilização Trazida essa estabilização O paciente sabe É essa estética É esse o sorriso que sempre quis Ok Tem casos que nós podemos falar Tudo bem Daqui 7 anos Nós nos vemos de novo Para trocar essa Claro nós nos vemos anualmente Mas ele vai trocar isso daqui 5 a 7 anos E tem casos que Eu oriento e falo Olha agora você está estabilizado Vamos partir para outros procedimentos Que essa estética vai basear Todo o procedimento definitivo Que vem posteriormente Mas o principal é estabilizar o mais rápido possível São várias técnicas utilizadas pelo nosso dentista Ou seria artista Trabalho que ele mesmo diz ser parecido com o do escultor Que de movimento em movimento produz uma obra de arte Então é Eu vou fazendo essa escultura Olhando Vendo no conjunto De maneira geral Vendo como que fica E eu defino Num primeiro momento O que seria ideal para aquela pessoa Então se o central tem que ter 10, 11 milímetros Enfim Eu defino no primeiro momento O que eu acho que é ideal Tá? É uma mudança muito grande Tá? Então sendo uma mudança muito grande Isso tem que A pessoa tem que interiorizar essa mudança Então ela vai para casa Se olha no espelho Vê Pergunta para o marido Para a esposa Para os filhos Amigos E depois uma consulta seguinte De cerca de 30 minutos Ela vem para que eu faça pequenos ajustes Para que aí seja o sorriso dela Então eu venho E ajusto um pouquinho aqui E agora tá bem? Ah não, ainda falta um pouquinho Veja mais um pouquinho Volte até que a pessoa fale Esse é o meu sorriso perfeito Então o meu índice de satisfação Eu não tenho o menor pudor De falar que é de 100% Porque eu não tenho como Ter alguém insatisfeito Sendo que é ela mesma Quem consegue escolher o sorriso Que ela sempre quis Então eu brinco que Não sou eu quem faço sorriso É uma parceria entre mim Entre eu e o próprio paciente Então é uma dupla A técnica é bastante simples Ela consiste de um estudo Um estudo de estética Porque cada pessoa tem uma estética própria Esse é o grande diferencial Então a estética que eu defino Não é a estética de todo paciente Então primeiro eu faço um estudo Um estudo de proporcionalidade De cada dente Que existe uma razão áurea Então o dente ele é perfeito A nossa proporção ela é perfeita Então todos nós temos um sorriso perfeito Que está dentro de nós mesmos Então eu tento buscar esse sorriso E trazer ele através da resina Através dessa escultura Então a técnica consiste basicamente Eu faço um condicionamento no dente É colocado um adesivo Para que essa resina Ela não se solte É como se fosse uma unha postiça Vamos dizer Só que eu vou esculpindo Dente a dente Bem, vamos ver a expectativa De uma das pacientes Você está muito nervosa? Bastante E o que você espera desse tratamento? Eu espero voltar a sorrir Depois de tantos anos Com essa coisa de ficar pensando Principalmente em valores E depois da confiança no profissional Então eu espero sorrir novamente E como é que era? Isso afeta muito a vida das pessoas? Um problema odontológico Ele afeta a vida das pessoas? Interfere em outras? Muito Não só no lado pessoal Intimamente também Bastante E o lado profissional Porque eu acho que O sorriso Eu acho que é a primeira coisa que chega Na outra pessoa que está te esperando Então Afeta bastante Bom, então vamos lá fazer o tratamento, né? Vamos lá A seguir A importância de agregar outros serviços ao tratamento Até já